Muito bem, e a reportagem do blog dia 6 no Malho e na web Rádio Petrolândia, valeu padre, faz registro aqui, faz registro aqui diretamente da avenida Hospício Balgueiro de Barros, a gente está aqui acompanhando a Caminhada pela Paz, que vai ter início daqui a pouquinho, hein, daqui a pouquinho o padre Geraldino Rodrigues, aqui também acompanhando, valeu padre, um abraço aí, Ô padre, qual a sensação de um movimento desse padre? Tá bonito, tá bonito, toda a diocese presente aqui hoje, essa caminhada bonita pela paz, amizade fraterna, social, tá muito bonito, obrigado aí, fazendo a conferência conosco Muito obrigado, valeu padre, é o padre Geraldino Rodrigues, o Paraguaque de Petrolândia, ele que é paranaense, né, paranaense que veio aqui, é, é, pra conhecer também, né, Trabalhar, claro, ele como paraco e também conhecer essa região do nosso, do Nordeste, né, já que foi uma novidade pra ele, eu digo isso porque eu fiz uma entrevista assim que ele foi nomeado o novo paraco aqui de Petrolândia há uns meses atrás, né, ele substituiu o padre Luiz Augusto, que hoje é paraco da paróquia, é, de, de Floresta, da diocese Floresta. Bem, e a reportagem do blog de Assis Ramalho, da web, rádio Petrolândia, fazendo aqui a cobertura, é a caminhada pela paz, tema, o tema dessa caminhada é educação humanizadora e amizade social, é um projeto cultura de paz. E a reportagem do blog de Assis Ramalho, da web, rádio Petrolândia, fazendo aqui toda a cobertura, vamos acompanhar aqui, vai ter início daqui a pouquinho, a concentração acontece aqui na Avenida Hospício Valgueiro de Barros, em frente a, ao posto aqui da Previdência Social, do INSS, e vai ter, vai ter início daqui a pouquinho, hein, daqui a pouquinho, com o acompanhamento aqui do, da reportagem do blog de Assis Ramalho, da web, rádio Petrolândia. Lembrando que essa caminhada vai passar por várias ruas e avenidas da cidade. Durante o percurso, haverá reflexões sobre questões atuais, né, do mundo de hoje, da atualidade. Hoje, 8, 8 de novembro de 2024. Vamos lá, vamos mostrar aqui mais, vamos adentrar aqui, mostrar o movimento. É a caminhada pela paz. E tem também protestos, né, tem aqui protestos, né, Lula e Itaparica precisam de orçamento para 2024 e 2025 urgente, então também existem essas reivindicações. O deputado federal de Pernambuco e Bahia, Itaparica, precisa de mais ações de vocês, também está aqui. Padre Luciano aqui, da Deossela de Floresca, um abraço aí, Padre Governadora. Itaparica faz parte de Pernambuco. Obrigado, Fernando Montilho, está aqui, também tem agradecimento, tem cobrança, mas também tem agradecimento. Obrigado, Deia, por luta, por lutar por Itaparica, agradece.